Em uma decisão histórica, o Vaticano afirmou nessa segunda-feira que passará a permitir que padres concedam bênçãos a casais do mesmo sexo. A decisão, que vai de encontro à doutrina da Igreja Católica de condenar a união homossexual, está em um documento autorizado pelo Papa Francisco, divulgado nessa segunda-feira. Bem, pela medida, padres católicos romanos podem, a partir de agora, administrar bênçãos a casais do mesmo sexo. Os padres também poderão se recusar a fazer o ritual, mas estão proibidos de impedir a entrada em igrejas de pessoas em qualquer situação em que possam procurar a ajuda de seus através de uma simples bênção. A bênção também não pode ter qualquer semelhança com uma cerimônia de casamento nem acontecer durante liturgias regulares da Igreja. O documento, que divulga a nova decisão, afirma que a Igreja Católica continua a considerar a união entre casais do mesmo sexo um ato, abre aspas, irregular, e que a doutrina não mudou, mas afirmou também que a autorização de bênçãos é um sinal de que Deus acolhe a todos. Bem, em outubro deste ano, em um discurso no Encontro Mundial da Juventude, o Papa Francisco já havia indicado que a Igreja pudesse passar a permitir a bênção a casais homossexuais em um futuro próximo. Na época, ele disse que mulheres trans são filhas de Deus e que a Igreja não pode tratá-las de forma diferente. Francisco também já criticou países que criminalizam homossexuais e disse que a homossexualidade não é crime. Francisco também já criticou países que mal ou não é crime. Francisco também já tem telefonado por um meio.